Quando falamos de flexibilidade curricular, falamos sempre da oportunidade da escola poder servir todos. Portanto, não tem sentido falar de flexibilidade curricular sem ser para falar também de inclusão. O projeto de flexibilidade curricular permitirá às escolas com maior autonomia encontrar, desenhar, procurar, construir soluções que permitam tornar para todos aquilo que a lei de base promete a cada criança. Encontrar na escola uma oportunidade para crescer, no apoio dos seus professores, no apoio dos projetos, no apoio das oportunidades e dos recursos mobilizados, com criatividade, com mestria, com adaptabilidade, poder servir cada aluno deste país. A escola portuguesa vive um bom momento quando se desafia a fazer melhor. O caminho tem sido difícil, cheio de sucessos, porque das dificuldades nascem também as possibilidades de ser bem-sucedido. Este é um bom momento para a escola. Estamos juntos a pensar num projeto de trabalho que sirva a mais meninos. O caminho tem sido difícil, que das dificultades nascem também as possibilidades de ser bem-sucedidas.